Música Luisa Rosa, atual campeã brasileira dos 16, Luisa E agora finaliza pelo segundo ano seguido Infelizmente com uma retirada da adversária Como é que você está se sentindo esse ano? No ano passado você me torneu duríssimo Você se emocionou bastante na final, eu lembro E agora finaliza de novo Como é que ia voltar? E chegar na final Bom, eu vim pra cá de novo esse ano Com o mesmo objetivo que eu vinha no passado De conseguir jogar bem, de conseguir fazer as coisas que eu venho treinando E chegar aqui, jogar cada jogo, jogar cada ponto Dar o meu máximo em cada ponto Pra conseguir ganhar e quem sabe repetir esse título Que foi muito legal pra mim Você aplicou mais um pneu hoje Ontem foram dois E como é que você está se sentindo na categoria? Você está confortável? Como é que você vê isso? Estou, eu estou me sentindo bem Estou sentindo que eu estou confiante Mas tem um monte de menina aí que está jogando bem também Então é entrar na quadra amanhã E tentar repetir o que eu fiz nos últimos três jogos E lutar pelo jogo pra tentar ganhar de novo Como é que está a sua carreira agora, Luiza? Eu sei que você disputou algumas chaves de profissional E como é que está isso? É, eu venho mesclando assim Eu estou jogando uns torneios Futures Alguns de Venice Eu joguei, eu acho que eu tenho uns sete pontos Não sei Mas é legal, né? Porque é totalmente diferente É uma experiência diferente Vale dinheiro, vale ponta A gente joga com gurias Que eu joguei como a que tinha o dobro da minha idade E tudo isso contribui pra que eu vá evoluindo Cada vez mais Feliz finalista? Feliz finalista Valeu Nathalie Silveira Finalista também aqui do Brasileirão Nathalie, como é que você se sente agora Entre as duas melhores da categoria? Ah, me sinto bem Eu não joguei muito bem esse semifinal Mas, tipo Ah, eu fiquei com a cabeça boa E eu Ah, vou tentar jogar mais solto amanhã E Porque é também lá Segundo ano de dezesseis E eu sou a primeira ainda Então, vou tentar jogar solto E vamos ver É, você vai enfrentar a Luiza, né? A Luiza Deu, aplicou pneu em praticamente todas as rodadas aqui Como fazer pra segurar ela agora E quem sabe levantar esse título? Ah, vou jogar solto, né? Eu não tenho a obrigação de ganhar Mas eu vou fazer tudo pra ganhar, né? Tá certo Tá feliz agora entre as duas melhores? Alguma tática especial também, além disso, né? Ah, eu não sei muito bom como ela joga Mas eu só vou jogar solto Tá certo Parabéns Rafael Matos Finalista, cara É Do Brasileirão Aqui, torneio grande A chave grande Seiscentos Teniços passaram por aqui Nessa semana E agora Você tá entre os dois melhores Como é que você se sente? Ah, muito bom Jogando bem essa semana Dando meu melhor E Tentar ganhar amanhã Como é que você se viu em quadra hoje, cara? Ah, consegui jogar meu melhor tênis Acho que eu tô bem intenso E mexendo bastante E como é que você vai se preparar pra amanhã aí? A chamada de jogo A chamada de jogo Quadra número 11 Teve dois jogos Fui acostumando com o Parabéns Comecei a jogar melhor Vem jogando bem Vem jogando muito bem E pra falar a verdade Ainda mais gostou do Ganhando o Matos Que é o meu Grande rival aqui Que eu perdi na Everlande E tudo Dei o troco Dessa vez E Como é que é jogar o Brasileirão? Tem alguma coisa diferente? É um torneio que Muitos dos grandes jogadores Já passaram por aqui Como é que é isso? Ah, lógico, né? Pô, como é que eu posso falar? É o Brasileirão É o melhor É o maior É o mais famoso Pô, é o Brasileirão Não tenho o que falar É o maior de todos aqui no Brasil E Pô É a primeira vez que eu chego Numa final desse torneio E Preparar pra amanhã Tem alguma tática especial? Vê que você tá com Bastante capo nas mãos aí Como é que você vai se preparar? Tática pra amanhã Vai ficar escondida Bom, vem que ele não pode ver Qual é a tática, né? Até a hora do jogo Não, o moleque é canhoto, né? Procurar sempre o deck dele Sempre o novo lado mais forte E no mais fraco dele É basicamente isso Tá certo Feliz, então? Feliz Valeu, Mestre Quer mandar um abraço pra alguém? Eu queria falar Agradecer do Bom, a gente tem Há um pouco de tempo atrás A gente recebeu Comecei a receber uma ajuda Desse instituto Instituto Palandré Faz pouco tempo Que eles estão trabalhando com a gente Mas já tem ajudado Ajudaram bastante no Brasileirão Com as despesas Estão dando Algum auxílio assim Roupa Financeiro Tudo pra Pra nossa equipe Lada de salve E agradecer a eles Parabéns, velho Tchau Tchau